Não desperdice o seu tempo, ele é o seu bem mais precioso. É o tempo que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Para saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de jornal semanal. Quer saber o valor de um dia? Pergunte para uma pessoa que tem tarefas árduas para serem feitas neste dia. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos casais que não vêm a hora de se encontrar. Para saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu o voo. Para saber o valor de um segundo, pergunte a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Temos que viver o agora, porque o ontem é história, o amanhã é um mistério e o hoje é um presente de Deus.